Fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de aqui galera estamos eu minhas águias e uma base de metal metralha que que tu vai fazer aí o que que você vai inventar aí galera é o seguinte depois de muitos pedidos né eu só perguntou para mim entrar como é que faz o incubadora cara como é que eu faço um sistema para chocar ovos então eu resolvi tá fazendo né então já mete o dedo no like apoia o time metralha e bora lá dá aquele apoio cara vou pegar aqui ó temos algumas lareiras de pedra né que eu fiz para gente tá colocando aqui porque galera porque o ovo ele necessita do ambiente da temperatura temperatura ambiente temperatura fria e temperatura quente como assim metralha ele pede as três temperaturas então tem vez que ele vai pedir para você esquentar tem vez que você vai pedir para para tipo resfriar o ovo e assim por diante para fazer a incubação mas para isso galera eu vou tá fazendo aqui eu vou colocar aqui bem nesse canto aqui será que ficaria legal aqui beleza vou colocar uma aqui isso daí você vai precisar de três né galera você vai colocar aqui assim ó e mais uma aqui e a outra galera você pode colocar aqui ó ó e aqui e opa aí pronto porque você vai jogar o ovo aqui neste meio tá mas isso daí é o sistema para aquecer o ovo e para resfriar a metralha galera dá para estar fazendo aqui no canto também só que daí já é a parte dos geradores né galera eu vou tá fazendo aqui deixa eu ver aqui geradores não né no caso dos ar-condicionado vamos lá primeiramente eu vou colocar o meu gerador aqui próximo ó para ficar mais fácil para tá ligando ele né a metralha não é que faz o gerador cara o gerador você vai fazer na mesa deixa eu ver aqui eu vou até mostrar aqui para vocês que eu acho mais fácil tá mostrando do que você tá falando tá deixa eu mostrar aqui para vocês ó temos a smite que no caso aqui ó deixa eu ver cadê a smite deixa eu ver cadê 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 você smite 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 a caraca velho tá aqui ó a smite a mesa de ferreiro a famosa mesa de ferreiro mas você vai fazer aqui ó na fabricator que é essa essa daqui ó beleza essa daqui ela faz componentes eletrônicos no caso né sistema mais é vamos ver assim sofisticado beleza então vamos lá galera agora vocês vão fazer o seguinte vocês podem estar mudando aqui a posição do do ar-condicionado eu não eu não me recordo galera eu vou estar usando um só para um atar beleza atalho tem a beleza galera então eu colocando aqui ele fica com a parte de vamos demolir ele para a gente tá pegando os itens então vamos lá galera então você vai colocar um aqui ó tá vendo você pode estar colocando roupa eu acho que eu vou colocar o seguinte galera vou colocar assim ó e um aqui um eu posso colocar aqui também ou aqui vou colocar aqui o outro do lado aqui ó e o outro do lado aqui onde é que eu estou e eu buguei cara isso pronto a lá tá vendo ó as partes de refrigeração dele está tudo aqui ó então agora vamos aqui ó nessa outra parte aqui vamos lá colocar o outro aqui ó beleza vamos colocar o outro aqui do lado fazer tipo um galera igual fiz ali do do sistema da beleza lá fiz um sistema de um um agora vou pegar os outros aqui não há beleza já temos mais alguns aqui então agora cara agora se eu colocar aqui ele vai virar pra cá então agora é aqui ó entendeu ó beleza aí você vem aqui encosta aqui aqui pronto lá vem o outro aqui beleza quadrado aqui vamos com outro aqui beleza pronto galera eu acho que deixa eu pegar o outro aqui agora eu tenho que ir lá do outro lado aqui para ficar bacana aqui para ficar a parte dele com a parte de refrigerar aqui para o lado ó beleza galera ó vocês podem ver a parte de refrigeração tá tudo aqui ó porque porque você joga o ovo aqui no meio também tanto aqui na parte de aquecer como aqui na parte de resfriar agora o que que você vai precisar você vai precisar dos cabos elétricos sem o cabo elétrico você não vai conseguir ligar nada cara e aqui também as tomadas né vamos lá então agora eu vou pegar o cabo aqui ó vou estar colocando o cabo aqui vamos ver se já com a tomada ele já liga tudo vamos ver pera aí pronto já ligou tudo galera ó ele já fez a ligação completa esses cabos aqui significa que ele ligou todos os nossos geradores eu vou lá fora beber uma água boa galera porque se eu eu tô invencível mas eu morro deixa eu fechar aqui porque se eu não fechar também entra bicho e mata aquelas águas então a gente não pode perder as águas agora cara vamos lá e tá muito calor né galera meu deus do céu cara tá muito calor mesmo pessoal tava falando para mim que dá mais ou menos a sensação térmica aí de 38 a 39 graus cara tá muito quente mesmo da deixa eu ver galera eu vou ter que usar as artimanhas aqui de respawnar os itens galera eu esqueci de estar respawnando alguns itens aqui que no caso é a gasolina para tá fazendo o gerador funcionar sem a gasolina o gerador não vai funcionar tá mas metralha então quer dizer então que você tá usando o uso de abuser admin cara isso daqui como eu disse para vocês a série iniciantes ela vai focar mais em explicar eu usar os itens já e trazer os itens para vocês beleza então não vai ser aquele sisteminha assim que vocês a o metralha vai ter dificuldade pegar isso não a gente já vai ensinar o passo a passo para vocês deixa eu ver aqui cara tô com fome cara deixa eu ver aqui eu vou eu vou abrir os inventários o inventário aqui deixa eu ver aqui deixa eu aumentar um pouco o peso mais um pouco peso né deixa eu ver aqui qual que é o item cara eu não lembro qual que é a gasolina deixa eu ver aqui gasolina é o número metali qual que é os números como é que eu faço vai ter um link na descrição cara do site mas qualquer coisa só vocês colocarem é é itens alguma coisa assim sobre itens entendeu tipo assim o que que eu vou falar para vocês a como eu dei forstame na águia né agora vocês vão fazer assim ó jive item num no caso eu vou querer umas frutinhas para mim comer então vou colocar o 120 o espaço sem frutinhas eu quero espaço qualidade de 100 porcento não quero estragada né e falso quer dizer que eu quero certinho aqui a plantinha para gente comer ela já estamos aqui a lá já botou um ovo cara só que aquele ovo ali eu vou mostrar para vocês a diferença dos ovos tá eu vou comer aqui para mim só alimentar certinho enquanto isso eu vou achar aqui a gasolina cara deixa eu ver se eu acho a gasolina para mim não não perder o foco cara a lá 164 então vamos lá agora eu vou fazer a gasolina deixa eu comer todas essas frutinhas galera primeiro deixa eu comer todas essas frutinhas você tá ligado como é que é aqui o bagulho temos que comer bastante frutinha para não ter problema deixa eu ver aqui nossa não é para por isso aí não cara deixa eu ver aqui cadê tá opa tô mais perdido que segue de tiroteio galera mas vamos lá 164 eu quero 100 gasolinas 164 vamos aqui pronto agora eu posso adicionar aqui ó tá vendo eu venho aqui adiciona a gasolina como que faz gasolina metralha couro e petróleo dentro da forja você consegue tá fazendo gasolina pronto ligamos aqui ó galera vocês podem ver ó energizado ó ar condicionado ó tá vendo e eu tô aqui ó seguro para ter opção aqui ó ar condicionado ó tá deixando bem fresquinho o tempo aqui vamos ver e não tem opção né não tem opção de tipo assim você falar assim não eu quero que o ar condicionado esquenta ou tal não ele tá aqui então vamos pegar aqui umas madeiras aqui agora colocar aqui dentro que agora é a hora da parte para esquentar aqui eu coloco uma madeira aqui vou colocar mais 100 madeiras aqui e vou colocar mais 100 madeiras aqui quer dizer eu já deixo mais ou menos no jeito galera para mim não ter dor de cabeça depois e então o que que eu vou fazer agora metralha e esse ovo esse ovo dá para fertilizar vou pegar aqui para vocês nossa cara não é para pegar águia cara é para apenas é para apenas pegar o ovo aqui cara vamos pegar o ovo deixa eu ir aqui pronto beleza e aí metralha eu não tenho base de metal pode ser na de pedra pode cara pode ser na de pedra cara pode ser do jeito que vocês quiserem aí importante é fazer a forma deixa eu transferir todos esses itens vamos ver se vai ficar pesado acho que vai ficar pesado a águia não nem ficou cara deixa eu ver aqui é a águia nem ficou pesado então tá de boa deixa eu pegar o ovo aqui ó quer ver ó vou pegar o ovo aqui deixa eu só deixa eu só colocar os itens aqui galera opa deixa eu pegar os itens aqui caraca velho tá difícil nossa metralha que que isso velho vocês viram aí né vocês viram aí que o negócio está complicado vamos lá põe a todos os itens só vou deixar o ovo aqui galera pronto beleza ótimo agora eu vou desmarcar isso aqui para mim ficar mais fácil tá beleza por exemplo galera você tá com ovo no inventário aí você vem aqui por exemplo o ovo eu quero eu quero ver se esse ovo dá para estar usando eu posso usar ele né no caso ou eu posso dropar ele drop é o L2 galera não vai me pegar e apertar o R2 que você vai comer o ovo pronto joguei o ovo mas esse ovo galera lá não é fertilizado ele vai parar aqui de boa então vou ficar com esse ovo aqui no inventário para mostrar a diferença agora galera estamos com macho e uma fêmea tá o correto seria você pegar uma uma águia ou um bicho que você queira fazer o ovo né a fertilização do ovo leve os altos quanto mais você ir chocando ovo fazendo o level mais alto mais você vai ter chance de subir por exemplo você pega o filhote desse aqui dá um level 200 no exemplo aí você vai pegar e chocar outro vai vir um macho e uma fêmea leve 200 no exemplo aí você vai fertilizar e vai vindo gerações em gerações até você pegar um bicho da forma que você queira mas vamos lá então o que eu vou fazer tá vendo ó eu seguro o triângulo tá aí o que que eu faço aqui deixa eu ver aqui se é aqui não é o bolinha galera você segura o bolinha deixa eu ver aqui caraca velho não é o triângulo mesmo galera tá difícil aqui desabilitar vítima charge to group ou no ps4 não tem a não tá de brincadeira cara vamos lá desabilitar coleta ativar a beleza desculpa galera ó você segura o triângulo tá e ativar o movimento livre beleza ela está com o movimento livre ativado pronto para casalar tá vendo aí você vem aqui e coloca aqui também ativar movimento livre ai que que você vai fazer você vai ficar colocando aqui ó subiu para todos deixa eu ver qual que é qual que é a fêmea cara casal tá beleza não é essa aqui não cara essa aqui cara o que que tá acontecendo cadê o coraçãozinho cara deixa eu ver aqui ahn beleza galera tem que esperar aqui deixa eu ver aqui ahn subiu para de todos isso aqui ficou pronto para casalar galera desativar movimento livre desativar movimento livre tá certo galera só que não tá indo cara que que tá acontecendo cadê cara não tá aparecendo será que tem que colocar um pouquinho mais perto metralha bem pertinho aqui é uma do lado da outra aqui tá vendo aqui ó ah lá tá vendo agora começou o coração agora você começa a subir o pare todos galera deixa eu ver qual que é aqui é aqui ó tá vendo ó tá vendo aqui embaixo ó ó ó progresso de acasalamento aí você fica colocando aqui ó subiu parar todos galera porque que eu tava tendo dificuldade que tem que por perto tá vendo o coraçãozinho lá em cima ó dois coraçãozinho e coisa linda então só no furufu e você fica a subir o pare todos porque se você deixar ela daqui a pouco ela começa a andar pra lá e pra cá aí ela fica distante tá ela fica distante aí não dá pra tá acasalando aí esse progresso de acasalamento acaba dando B.O. aí eu vou mostrar a diferença dos ovos né fertilizado e o ovo normal metralha isso daí funciona mesmo cara funciona cara eu acho muito bacana isso aqui isso aqui é um sistema de fertilização de ovos aonde mão dá pra tá fazendo esqueminha bem da hora eita parou cara parou que que tá pegando aí vai mano tá parando de subir ali ó não tá muito não tá dando muito no couro não cara não 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 faz isso não metralha é senão daqui a pouco ela começa a andar ela começou a andar ficou distante cara aí esse progresso de acasalamento da pau cara então vamos lá vamos aqui aí vamos colocando acasalamento vamos aqui aí sim esperar galera vocês vão ver a diferença de um ovo no caso fertilizado e um ovo comum vou mostrar pra vocês a diferença também então a gente vai tá fazendo um sisteminha bem bacana aí pra vocês espero que vocês gostem cara eu acho que merece aí pelo menos uns 200 likes esse vídeo cara porque dá trabalho cara ah mas metade você tá usando o criativo o modo criativo que é respawnar os itens cara mas até você respawnar tudo deixar tudo mais ou menos no jeito ah cara dá trabalhinho vai então merece uns 200 likes cara mete o dedo no like aí ajuda a gente aí na divulgação que o bagulho é louco e é nice velho então vamos lá cara já tá quase já tá quase já tá quase olha lá galera ela agora vai dar uma um olha lá e pronto ovo fertilizado agora o que que eu faço eu pego não não é eu não cara não é eu não vamos lá deixa eu ver aqui é o triângulo agora você segura o triângulo e desativar o movimento livre pronto você desativou o movimento livre de 1 cadê 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 desativar o movimento livre pronto vamos ativar o movimento livre para acasalar olha lá ó agora vai demorar um dia 8 horas e 45 minutos cara para estar acasalando agora eu pego esse ovo vamos lá galera ovo fertilizado da Argentavis agora o que que eu faço eu venho aqui no caso eu não sei se ela vai pedir frio ó tá vendo ó ele tem ó vitalidade do ovo tá então o que que eu vou fazer eu vou vir aqui opa metralha fica de pé metralha fica de pé metralha fica de pé opa aí sim beleza eu vou colocar aqui só para ver se é tá precisando de tá quente ou frio vamos lá galera lá incubando ó quer dizer a temperatura que tá aqui ó tá bacana tá a temperatura que tá aqui ó incubando né a temperatura tá bacana e tal só que galera vai demorar muito tempo para tá fertilizando esse ovo cara muito tempo mesmo muito tempo mesmo vocês estão vendo ó que a vida lá ó tá caindo metralha qual que é a barra que tem que coisar no caso a incubação é a barra amarela conforme ela vai caindo vai incubando o ovo a vitalidade do ovo é o vermelho conforme ela vai caindo também vai morrendo o ovo e qual a diferença dos outros ovos outros ovos comum foi como eu disse ela não tem essa barra de incubação e ela não tem essa fumacinha vermelha metralha se você desligar aí o que que acontece eu vou desligar para vocês verem vamos lá desliguei o gerador pronto a lá ela continua incubando galera porque a temperatura tá bacana a lá muito quente muito quente ela não vai incubar viu ó agora eu tenho que vir aqui ó ligar o gerador liguei o gerador virou incubadora a lá incubando tá então quer dizer tem a temperatura certa tem o ambiente certo para você tá fazendo isso metralha tem como tá mudando os esquemas aí para tá indo mais rápido tem sim também você vai no seu servidor pessoal muda isso daí e acaba fazendo um esquema aí só que lembrando galera isso daí para você tá fazendo demora bastante tempo no oficial principalmente cara você tem que ter muita paciência você tem que ter um tempo basicamente aí de jo então galera o que eu quero dizer para vocês é que aquele likezinho maroto vai ajudar a gente na divulgação tamo aí ó fazendo incubadora galera pegar nossa a nossa brinche aí cara e like favorito se inscreve no canal metal espero que vocês tenham gostado deste vídeo cara porque vale a pena meter o dedo no like valeu metralha gamer com mais um vídeo para vocês e vamos dar um usado nos emotions aqui emotion vamos ânimo ae galera tamo junto e é nóis ae 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 ae